Aqui são os números aqui do canal, alguns dos números do canal, tá? Comparando com o ano passado e esse ano, tá? Nós tivemos, então, no ano passado 1.13 milhão de visualização e esse ano a gente já bateu 2.5 milhão, cara. Muito acima do normal, muito acima do normal, muito acima de qualquer expectativa que eu esperava ter. Na verdade não tinha expectativa nenhuma, a ideia era continuar fazendo nossas lives aqui para 150, 200 pessoas, 250 pessoas no máximo e já teve lives aqui nesse ano que bateram mais de mil pessoas por algum motivo, né? Então muito obrigado a todos vocês, vocês fazem parte aí dessa brincadeira toda, né? Tempo de exibição, no ano passado a gente fez 139 mil, né? 139,1 mil horas de exibição e esse ano nós já batemos praticamente o dobro de tempo de exibição, né? Eu não sei se você sabe, no YouTube visualizações não são tão importantes, né? Mas o tempo da visualização é mais importante do que apenas a visualização em si. O YouTube são várias regras, várias coisas, tá? Mas tá fechando, né? A gente tá batendo aqui o dobro de visualizações e estamos batendo também o dobro de tempo que as pessoas olharam os vídeos, né? Isso é bem interessante, né? E no ano passado inteiro a gente teve 5.800 inscritos enquanto esse ano a gente já teve 11.100, cara Bem interessante, bem interessante mesmo, né? E sobre os ganhos do canal, que eu ainda não coloquei aqui pra vocês, né? Mas eu faço um vídeo aí nos últimos 3 anos eu fiz o vídeo dos ganhos aqui do canal e esse ano eu fiz o vídeo também comparando 2021, 2022 e 2023 fiz um vídeo aqui somente para membros do canal onde a gente colocou aqui os meses, né? As visualizações, quantidades de lives, inscritos aquela brincadeira toda, né? Custos que teve e assim por diante, né? Aqui é de 2021, mas eu mostro 2022 também, tá? Então eu mostro ali tudo certinho pra vocês, tá? E isso que é uma coisa que eu acho interessante, cara porque, assim, preciso falar isso pra vocês porque eu sou sempre transparente em relação a isso É por isso que eu botei aqui ganhos do canal, né? Eu botei os ganhos, né? Não botei os valores do ano passado e nem desse ano, né? Não botei, ah, já batemos ou algo do tipo, né? Até porque eu geralmente faço esse negócio dos ganhos do canal uma vez por ano, tá? Mas a questão é, daí eu botei o link do vídeo aqui pra me lembrar de mostrar pra vocês, mas eu achei uma coisa muito estranha, cara Eu achei uma coisa muito estranha, né? Porque todos os vídeos liberados pra membros do canal Tem um monte, tem, assim, tem um monte de vídeos que eu libero com acesso antecipado, live extrínseca pra membros do canal Se vocês quiserem saber o que tem pra membros do canal, né? Basta vocês acessarem aqui a aba assinatura, né? Todos os canais que vocês virarem membros acessem aqui a aba assinatura, tá? E aí vocês podem, rolando aqui pra baixo, ó Tudo, ó, somente membros, membros, membros Então tem diversas lives aqui do passado Fotos e coisarado do tipo Posts, né? E assim vai, e assim vai Bastante coisas aqui Coisas que eu não compartilhei em nenhum outro lugar E assim por diante Eu na piscina com as minhas filhas E assim por diante, né? Então tem, cara, tem Vai, dá pra rolar aqui, tá? Se tu assinar membro do canal Eu duvido que tu vá conseguir Em um mês olhar todo o conteúdo que tem aqui, tá? Mas a questão é Que tem uma coisa em comum, né? Que praticamente tudo que eu libero Sobre os membros do canal Tudo que eu libero sobre membros do canal Geralmente dão ou 100% ou 99,9% De likes, né? Então, tipo, tem uma aprovação gigantesca sempre, né? Quando a gente libera algum vídeo pra membros Até porque você nota que as pessoas que estão ali Olhando os teus vídeos São pessoas que estão pagando para ver os teus vídeos Estão pagando, estão te apoiando de alguma forma Estão fazendo ali o elogio mais sincero que existe Que é chegar lá e falar Cara, vou ajudar o teu trabalho, né? Mas nesse vídeo dos ganhos do canal Foi desproporcionalmente grande A quantidade de dislikes Eu entendo que aqui durante as nossas lives Teve alguns meses aqui no canal Onde graças à generosidade de alguns inscritos aqui Teve 150, 200 Já teve mais de 150 pessoas Que a gente ganhou de subs, de presentes Em uma única live Então a gente sabe que nem todas aquelas pessoas ali Que estão literalmente passando cartão de crédito Pra ver os teus vídeos A gente sabe que tem alguns deles ali Que são infiltrados, né? Ou algo do tipo Mas nesse vídeo dos ganhos do canal Teve uma desproporcionalidade muito grande Em relação a dislikes Né? E é uma coisa que eu comento há bastante tempo Pra vocês aqui Eu preciso citar aqui Daqui a pouco eu vou ler os membros, tá? Podem virar membro Podem mandar pix Podem fazer tudo o que vocês quiserem aí Tudo mais, tá? Mas a questão é a seguinte Tem uma desproporcionalidade muito grande Porque o que acontece dentro do Brasil? Você vê qualquer pessoa Se destacando Que seja um pouquinho Muita gente A primeira coisa que vê É inveja São coisas negativas E tal, né? E aí que eu preciso levantar uma questão Pra vocês, tá? Eu realmente Eu agradeço muito Imensamente Cara Eu falo real pra vocês Tá ligado? Se não fosse O canal aqui Se não fosse os ganhos Desse canal hoje Eu certamente Já teria vendido meu carro Eu teria que ter Me desfazido aqui De algumas coisas minhas Pra manter O meu padrão de vida Pra manter aqui A minha estrutura Manter minha família Manter meu aluguel E tudo mais, tá? Se não fosse Os ganhos Que o canal dá hoje Eu com certeza absoluta Já teria vendido O meu carro Pra bancar isso Trocado por um carro mais barato E assim por diante, tá? Mas aí tu nota Que no Brasil Tem uma pequena porcentagem Das pessoas Que elas veem assim Se aquela pessoa está ganhando Quer dizer que eu estou perdendo Geralmente Quando a gente vê políticos Geralmente é assim mesmo, né? Porque se os políticos estão ganhando Quer dizer que a gente está perdendo Mas no resto da população Na camada produtiva Da sociedade Não é assim que funciona, né? Economia não é uma brincadeirinha De soma zero Não é se o cara ganhou 50 Quer dizer que você perdeu 50 Não é assim que funciona, né? E eu preciso ser bem franco com vocês, tá? Os ganhos do canal são importantes? Sim, são extremamente importantes E estão segurando uma barra Que eu nunca imaginei Que eles iriam segurar Tanto que até pouco tempo atrás Todos os ganhos do canal Eles se refletiam em compras Aqui para o canal Onde eu comprava hardware Para fazer vídeo E fazer benchmark E fazer teste para vocês E chegou um ponto Já há mais de anos atrás Eu falei Galera, vou ter que pegar essa grana para mim Foi mal A coisa apertou Desculpa aí E eu comecei a fazer isso Sempre fui extremamente franco Em relação a isso com vocês, tá? E aí a gente vê que Tem algumas pessoas ali Que falaram Cara, não Porque não sei o que lá Porque está ganhando muito dinheiro Está ficando rico Galera, esse canal Esse canal dá em média de 3 Esse ano Começou a dar uma média De 3 mil reais mensais E graças aos mais de 600 membros Pagos que tem aqui no canal Se fosse somente as visualizações Não daria tudo isso Tá? Então tipo assim E eu preciso deixar bem claro Uma coisa para vocês Faz duas semanas atrás Faz duas semanas atrás Eu perdi uma parceria no canal Por uma questão ideológica Sim, eu perdi uma parceria De mais de 10 mil reais Em material Tinha uma empresa Que ia mandar um material Para mim, tá? E essa empresa Questionou Do meu posicionamento político Questionou, né? Algumas coisas aí Já conhecem o Papa Hardware Que é o meu canal secundário Onde a gente bota o dedo na ferida Da galera que fez o L E tudo mais E eu deixei de fechar Um patrocínio Entendeu? Porque eu tenho Um posicionamento político Diferente do que eles gostariam Que eu tivesse E nessa brincadeira Eu não prejudiquei apenas a mim Eu prejudiquei meu sócio Eu prejudiquei a família Do Jonathan também Você tá entendendo? Então tipo Vocês tem que entender Tem uma coisa que vocês Precisam entender É que se eu não tivesse Esse canal Eu estaria ganhando mais dinheiro Vocês precisam entender isso Se eu não tivesse esse canal Se eu pegar hoje O Papa Hardware E eu deletar ele Ou voltar a ser um canal De hardware Ou de pintura de miniaturas Ou de qualquer outra coisa Se eu pegar hoje o canal E eu deletar Todos os vídeos de política Mudar o conceito Se eu fizer isso Eu ganho mais dinheiro Então é uma coisa que Esse canal já existe Há mais de 10 anos Tem pessoas que não sabem Tem pessoas que acham Que o canal começou Há esse ano Esse canal existe Há mais de 10 anos Tudo bem No começo começou Como um trabalho secundário De hardware E tudo mais Hoje virou meu canal pessoal Hoje o canal é meu O nome do canal Não importa Mas a questão é que Tu vê que Tem Que eu com certeza Ganharia mais dinheiro Não tendo esse canal E eu faço isso E eu venho comentando isso Há muito tempo Desde lá de trás Que eu falo assim Cara Se o canal desse 3 mil reais por mês Como ele tá dando hoje Ou se ele desse 50 reais por mês Como ele dava Há 7, 8 anos atrás Quando eu já estava Aqui no YouTube Eu ia continuar fazendo O trabalho igual Eu sempre deixei claro Pra vocês Que o trabalho que eu faço aqui E esse bate-papo Que a gente faz aqui Pra mim é uma das maneiras Pra mim de terapia De conversar com outras pessoas Ver pessoas que tem Pensamento diferente Não apenas no nosso Discord Mas aqui nas live streams também Então tipo assim Galera Eu não sei se eu vou fazer Esse ano A parada de ganhos do canal Não sei se eu vou fazer Em algum momento Em alguma live Eu já abri Uma vez por mês Dois por mês Sei lá Eu abro aqui o nosso AdSense Mostro pra vocês e tudo mais Mas a questão é que Eu não sei se eu vou fazer Um vídeo de ganhos Do canal Não sei se eu vou fazer mais Porque isso Atrai algo Extremamente negativo Tá ligado De não apenas De tipo Das pessoas falarem assim Não Pra você estar ganhando Eu tenho que estar perdendo Ou algo assim Tá ligado Mas pode atrair Daqui a pouco Uma aura negativa Então Eu vou continuar Falando com vocês Falando abertamente Se vocês perguntarem E tudo mais Mas provavelmente Eu vou parar de fazer Esses vídeos de ganhos do canal E de não sei o que Porque A moral é que eu faço Esses vídeos Não é tipo pra Tipo falar Ah galera Tô ganhando Uau Estou ganhando 10 mil reais por ano Fazendo vídeos no Youtube Estou ganhando 20 mil reais por ano Fazendo vídeos no Youtube Porque qualquer patrocínio Que eu fecho Cara eu fechei um patrocínio agora Eu fechei um patrocínio agora Com uma empresa americana Que eu ganho Mil dólares por mês Eu ganho Mil Escutem Escutem isso Que eu vou falar Pra vocês Eu ganho mil dólares por mês Para botar Uma introdução Nos vídeos De 30 segundos 4 vezes por mês Eu ganho Mil Motherfucking dólares Não aqui no canal Porque esse canal aqui Não aceita patrocínios O único patrocínio Que eu quero São dos membros do canal Os pics Que vocês mandam Pra tirar dúvida E algo do tipo É só isso Eu não quero nada mais disso Mas eu ganho Mil Motherfucking dólares Por mês Pra botar Quatro introduções De 30 segundos Por mês Uma por semana Eu ganho Só esse único patrocínio De 30 segundos Em 4 vídeos Dá mais do que o recorde Que esse canal aqui Já bateu Que foi 4 mil e 100 4 mil e 200 reais Acho que em março Desse ano Você tá entendendo? Então tipo assim Eu não faço esse canal Por questão financeira Porque por questão financeira Seria mais fácil Eu não fazer mais esse canal Seria mais fácil Eu deletar este canal E eu ainda vejo Que vai aparecer Muito em breve Alguma proposta dessas Eu vejo que vai aparecer Alguma proposta dessas De tipo assim Cara, por que tu não esquece Esse canal E eu te dou 10 mil reais por mês? Por que tu não esquece Esse canal E a gente faz Uma coisa aqui diferente? Eu vejo que Em algum momento Isso vai acontecer Tá ligado? Em algum momento Realmente isso vai Acontecer, tá? Mas eu quero deixar claro Pra vocês Que vocês Membros do canal São extremamente importantes Vocês me ajudam Demais De uma maneira Que vocês Talvez Não consigam Imaginar Então realmente Muito obrigado A todos os membros Que a gente passou Antes da lista aqui Muito obrigado Obrigado mesmo Cara E aí E aí